Meus amigos vejam que situação, vocês observam aqui a placa HYK 7959 que é do município de Chorozinho mas o que chama a atenção nessa matéria é justamente que esse veículo está sendo abastecido na questão água aqui no município de Pacajus o proprietário do veículo nesse momento está ali, olha, ele está se deparando com a situação porque aqui, vocês observam, totalmente seco ele veio então abastecer o seu veículo com água aqui no município de Pacajus conversar com ele aqui, sabermos na verdade como ele se comporta aqui no sentido a falta d'água em Chorozinho como é que você vê isso aí, meu amigo Rony Lopes? Rapaz, é o seguinte, está difícil a situação, viu, mas a gente está chovendo, né, a gente espera que os reservatórios acumulem água que dê pelo menos para a gente abastecer o radiador do carro E a gente observa ali que o radiador está bem seco, igual o Língua de Papagaio, né? É assim mesmo, é porque ele anda muito em Pacajus e aqui também não tem água, né? A gente tem que ver essa situação, por isso que está faltando água no radiador do carro Olha só, vejam só, que situação, olha, a tampa, aqui ó, olha aí, o rapaz vai abastecer, vai abastecer com água mineral Mas é assim, relatamos essa matéria com bastante tristeza porque afinal de contas os nossos co-irmãos da cidade de Chorozinho merecem uma assistência melhor Mas é assim, relatamos também, né? E aí E aí E aí E aí